Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais uma dica do canal de como você está arrumando a cozinha bem breve e rápido, de forma organizada, sem estresse e multiplicando o produto. Como você está fazendo veja caseiro? Olha o resultado. 4 litros com apenas 1,30, 1 copo de detergente, 1 copo de desinfetante, 1 colher de amônia. Complete com água.